Ando devagar De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo há um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história É o bom de ser capaz É preciso a florir É preciso a florir É preciso a florir